O clima de carnaval toma conta do país todos os anos, nos meses de janeiro e fevereiro. Os blocos começam a se movimentarem, todos os finais de semana acontece o esquenta de carnaval em alguns pontos da cidade. Por conta disso, a reportagem do Conectados na TV veio hoje aqui na Secretaria de Cultura de Alenquer conversar com o Lucivaldo Viana, ele que é secretário de cultura do nosso município e vai falar da programação da Secretaria de Cultura para os dias oficiais de carnaval que são nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. A programação, nós já montamos a programação do dia 11, do dia 12 e do dia 13. Mandamos oficialmente para o prefeito, para o poder público, para que a gente monte o carnaval, organize o carnaval, que este ano seja uma diferença, o carnaval seja diferente, que a gente consiga organizar ainda mais. Não falando que não é organizado, mas cada vez a gente procura melhorar o carnaval de Alenquer. Então, este ano nós temos umas propostas boas, nós estamos definindo, que é uma coisa minha mesmo, de dar valores para a nossa terra. Nós não vamos trazer atrações de fora, as atrações vão ser locais, porque a gente tem que valorizar o artista local. E a gente, como artista, a gente fica até triste. Um exemplo, a gente dá 5 mil reais para uma banda de Santarém, e enquanto que para a local a gente dá 500, 700, ainda fica chorando para dar esse total de valor. Então, a gente vai procurar valorizar, o carnaval é nosso, é o carnaval chimango, e em terra chimangas, e o carnaval da Amazônia. E nós estamos buscando isso, resgatando, a valorizar os filhos da terra. Com essa valorização, isso acaba motivando diretamente o artista local. Com certeza, é uma motivação, por quê? Quem conhece as músicas de Zé Matuto, do Matutando, do Internacional, do Aningal, é os cantores daqui. As bandas de Santarém não tocam isso. E a gente é acostumado a brincar, tanto faz no Alho como no Pissudo, quando toca a música dos blocos, Poxa, o Fulhão, que é torcedor de cada bloco, vai para cima, fica mais alegre, e justamente quem toca isso é os cantores de Alenquer, porque Santarém não conhece o bloco do Alho em termos de música, não conhece o bloco do Pissudo e nenhum outro bloco. Não conhece a música do Aningal, não conhece a música do Internacional. Então, o que a gente tem que dar valor é para cá, para que o dinheiro também circula na nossa cidade, porque a gente pega, dá 700 reais para uma banda aqui e dá 5 mil para Santarém. Então, gente, o Fulhão, que vai para a praça, também tem que nos ajudar a valorizar o artista da terra. Ah, porque hoje, esse ano o carnaval vai ser sem graça, porque não tem uma atração de fora. A gente, nós, alenquerenses, precisamos ser valorizados como artista. Então, você tem que nos ajudar também a valorizar os artistas, cantores, compositores da nossa terra. Lucivaldo, os blocos estão se mobilizando, todos os domingos realizando seus eventos. A expectativa de que esse Carnaval 2018 em Alenquer seja uma festa muito bonita? É, se Deus quiser, vai ser uma festa boa. Os blocos já estão se organizando, já estão começando a fazer seus movimentos para ajudar, porque vocês sabem que a cidade e o país, como sempre, está enfrentando uma dificuldade muito grande, mas não é porque esta dificuldade está grande que não vai ter Carnaval. Vai ter um Carnaval, de maneiras como nós realizamos o Réveillon. Não ia ter o Réveillon, de repente foi um Réveillon bom, graças a Deus, e o Carnaval vai ser melhor. Vai com o espírito de brincar na praça, são três noites, e uma novidade que nós estamos tentando realizar. Voltar a começar o Carnaval desde cedo, porque a criança tem que brincar também, não só o adulto. Então, a gente tenta começar o Carnaval a partir de três horas, para a criançada, para que as crianças brinquem Carnaval também, não só os adultos. Porque quando chega a dez horas, você sabe que você tem que retirar as crianças do tumulto, que é da multidão, e pelo conselho tutelar também, que acompanha, não pode ficar criança. Então, a gente vai começar cedo, para que os pais também, levem seus filhos para brincar Carnaval. Porque o que está acontecendo na nossa cidade é o seguinte, eu tenho notado isso, já há uns anos. O nosso povo, ele está sendo acostumado, igual a capital, a gente só sai da casa da gente para ir para um evento, a partir de dez da noite. E a nossa programação lá, ela vai ter desde cedo, e os blocos vão cumprir com horário, por quê? Porque senão, a gente não vai ter o show da praça, que é justamente, que é para o povo. Aí, os blocos vão obedecer os critérios que nós vamos colocar aqui, eles vão trazer também propostas para a gente, que a gente vai reunir, mas não vai ser a proposta da secretaria, é em conjunto com os blocos, como melhorar o Carnaval da nossa cidade. Dr. Civaldo, a Praça João Tito Alves, a Avenida Benedito Monteiro, nos dias oficiais de Carnaval, se transformará na Avenida do Samba. Com certeza, a gente vai, a gente está com dificuldade, mas nós vamos preparar, vocês sabem que a gente se dedica a isso, eu e o Zé Maria, como coordenador de cultura, e a nossa equipe vai estar, já está a todo vapor, nós estamos retirando já todos os enfeites natalinos, para que a gente já comece a apresentar a colombina, o PIRROR, que é o...